Em 17 de junho de 2014, foi instituído no calendário municipal de Cubatão o dia do líder comunitário a ser comemorado anualmente em 11 de julho. O líder comunitário é realmente um servidor voluntário da sociedade. Todos os líderes que participaram das grandes lutas sociais da história merecem destaque. A Lei nº 3.660 foi de autoria do vereador Wagner Moura. O dia municipal do líder comunitário agora é lei.